Pra fazer diferente, pra fazer bem feito, David Charlie é ação Pra lutar pelo nosso povo, combate a corrupção É 36456, tô com David Charlie mais uma vez O advogado fiscalizador, Charlie vereador Para mim, pra você, para Niquelândia, Charlie vereador Vote 36456, David Charlie outra vez Para mim, pra você, para Niquelândia, Charlie vereador Vote 36456, David Charlie outra vez É atuante, luta pelo povo, é corajoso, é Charlie de novo Pra continuar a fiscalizar, é pra já Para mim, pra você, para Niquelândia, Charlie vereador Vote 36456, David Charlie outra vez Para mim, pra você, para Niquelândia, Charlie vereador